Não, eu monta aqui! Vai Levi, Levi, todo mundo está na torcida pelo Levi para montar sozinho hoje É porque a calça atrapalha, não é, Marcos? Que ele vai ajudar, vai! 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 Vixe! Rasgar a casa! Para bater? Não, assim! Assim? Aí, Levi do gato! Meu melhor amigo do Guarulhos! E aí, grande Sussu! Que bom, cara? Eu vou mandar aquele velho abraço para o meu amigo Jorginho Vaqueiro! Diferente não! Que estranho! Jorginho não! Jorginho Vaqueiro! Estamos juntos misturados! Tchau! Alô, Jorginho! Rapaz, o Sussu montou é igual ontem! Já estou vendo a diferença aqui, viu? Bem brinquedo! Vaqueiro ama diferente! Sussu já notei diferença, viu, na montada aqui! Sério? Sério! Gostou? Gostei! Aí, o Valente está fã, minha! Como é, Sussu? Escorar o boi aqui! Aí, será que se segura o boi? Pressão, viu? Olha lá! Em cima do esteiro, né velho? Aquela poeirinha gostosa para soltar o catarro! Sussu! Sussu vai montar a Íris! Sussu começou a trabalhar nela, não foi, Sussu? Não, Sussu foi! Agora a Íris é que fica do jeito, viu? Olha aí! Aham! Amulece não, Íris! E aí, galera! Chegamos aqui no Guarani! Vamos, sei lá, irifei! Procurar uma escova por aqui! Tem uma escova por aí? Tem! Lá no... Lá no quartinho? É! E aí, Caelane! E aí, Carlin! E aí, Levi! Todo de amarelo! Não! A blu já não! É mesmo! Só a blu! Mas porque é tão amarelo que parece que está todo! Amarelo para! Amarelo para! Todo de bota! Hoje ele está vaqueiro! Nunca mais ouvi ele vestido de vaqueiro! Sempre foi! Sempre foi! Levi vai montar hoje sozinho de novo! Se monte! Vai, Levi! Não! Você me mandou antes de pular! Não! Mas conversa! Só para o que eu filmar, para de besteira! Não tem ninguém te empurrar, não! Não! Eita! A calça! A calça não deixa não! Vou contar até cinco! O Levi botou assim! Rapaz! Tinha uma música lá hoje! Estava cantando não sei o que! O Levi botou não sei o que! Hein! Meu tio! Vitinho! Não! Eu monta aqui! Não! Vai Levi! Levi! Todo mundo está na torcida pelo Levi! Para montar sozinho hoje! É porque a calça atrapalha! Não é mais? Deixa eu te ajudar! Vai! 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 Vixe! Nasce que lá! Ixi! Rasga a calça! Rasga! Eita! 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 Vai pegar um cipola, Levi! Eita! 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 Aquele velho abraço do meu amigo Jorginho Vaqueiro! Diferente não! Estranho! Jorginho Vaqueiro! Jorginho Vaqueiro! Estamos juntos misturados! Tchau! Alô Jorginho! Jorginho Vaqueiro! Aí o podão aí do Pablo aí! Vixe Maria! Eita! Apertou! Fiquei! Apertou! Foi a Iris? Hã? A Iris coitou? Não é tal! Passou quatro dias! Maranhãozão! Maranhãozão! As pedra do Maranhão! Vixeãozão dirigindo os rastafarisão! Figarrão na boca! Fazendo fumaça! Alô Jorginho! Alô Jorginho! O Raqueiro Regueiro! Matando um alô para o Antônio do Gado! É o locutor? Alô Antônio do Gado! Diferente! Ixi! Faiou! Hã? Hahaha Hã? Ó botando o carro ali para correr! Podinho! Eita do Gado! Solta um alôzão aí Raí! Chamando a Vaqueira aí! Que eu vou botar aqui no canal aqui! Vai! Cuida! Alô! Toro do Gado! E o bicho é bom viu! De verdade! Toro do Gado é diferente Diferente, viu? Olha ali, aquele cabo todo de amarelo ali Aquele pontinho ali todo de amarelo é o Levi, ó Chupando tangerina Ô, tangerina não Cajarana Cadê a queda? Já passou o dodói da queda? Beleza Tá jogando em mim ou é pra É pra bater? É, não, assim Assim Aí Levi do gado Meu melhor amigo do gole As brutinha aí Brutinha dois O que você diz das brutinhas? São gente boa, não são? Brutinha dois? Que? A leite, né? As brutinhas não é a A leite não é a brutinha? Eu sei, macho Mas ela tá no lugar da outra brutinha hoje Pode estar pegando aqui Hã? Pode estar pegando em mim, também Não, agora não Tem cajarana não mais não, mano Estão verde, Levi Não, agora não Daqui a pouco nós tiramos Bora, deixa eu dar uma Esquentada na égua Rapaz, o Sussu montou a égua ontem Já tô vendo a diferença aqui, viu? Nem brinquedo Nem brinquedo Ele gosta dessa vez, né? Totalmente genial O outro Levi levou uma queda daí Ontem não, ontem ontem Tá uma cerca ali Aquele rama é diferente Sussu já notei diferença, viu? Na mutada aqui Sério? Sério Gostou? Gostei Gostei Aquela poeirinha gostosa Pra soltar o catarro Preparou? Alô aí O negócio do homem É o PA Não sei se vocês pararam Do outro não É, PA PA é parar, mano É, PA é Paraí é PE E aí Zé Zé, tu acredito que o Sussu montou ontem Eu já notei diferença aqui na égua Só um dia Porque a égua ficou muito aqui as paradas Aí tem maltação Só porque tem direito de... Sussu é diferente, viu? O animal não é só montar e correr não, né Zé? É não É não É não É só montar e correr não, né Zé? É só montar o animal, né Zé? É só montar o tempo parado, né? Sem dúvida Ah, no videogame não posso estar calado, né? Ó, bateu na bolinha, ó Freguei meu aí, ó Freguei Agora no videogame não tem ganho nele, não Tem um dedo todo o Sussu para o videogame Vixe Maria, mano Segura aí, Sussu, segura aí Aí o Valente tá fama Como é, Sussu? Aí se ela se segura o boi Será se segura Pressão, viu? Cima do esteiro, né Zé? Aí sim Ó, Sussu ali Na shaquira do nosso amigo Dudu Chama? Hehehehe Ai, shaquira estilosa Estilosa, né? Quando você quiser ir aqui, você diga Não, pois não Vamos colocar logo ela aqui Tá pegando o pesto dela É isso, a gente Tá pegando o pesto dela, é isso? Sussu vai montar a íris O Sussu começou a trabalhar nela, não foi, Sussu? Mas só foi eu Começou a trabalhar nela, foi o Sussu Corra boa O que foi, Sussu? Só, só tá o rosto Era ruim E aí O que é isso? Aí, aí o Guga tá montando hoje, menino. E agora a Iris é que fica no jeito viu, olha aí. Amulece não, Iris. Vamos, daqui pro Xangão nós vamos dez vezes. Daqui pra onde? Daqui pro Xangão nós vamos todo dia. Aguenta aí, hein? Aguenta aí. A sela. Vai passar amanhã, né? Tem que gerar um animal que quiser mandar pro Sussumum, tá viu? E aí, como é que faz? Tá lotado. E aí, meu patado paraí, mano. E aí, Carlinho da Mombassa. No Valente da Fama. O Carlinho vai ser meu raquinho. E aí, Carlinho. E aí, Carlinho. Dá uma queda naquele boinho, né? Se der um bolão, hein? Ali, aí ele chega abrindo que é uma beleza. Cadê o Levi mesmo? Cadê o Levi? Cadê o Levi. Cadê o Levi. Cadê o Levi. O Levi.